Abertura 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 Durante a ditadura, muitos direitos foram violados, inclusive o acesso à informação. Professora, qual visão era passada aos estudantes no que se referia à atualidade da época do regime militar? Dica, se que se dá um golpe, quais são as instituições que são mais afetadas de imediato? Pensa alto. O parlamento, por isso que o lado institucional, o número de luz. Qual é a primeira instituição que eles atacam de imediato? É o parlamento, porque é o espaço da discordância, o espaço da dissidência, o espaço da expressividade, da participação política. Por isso que ele é o primeiro que é cassado. A universidade, 4 de abril, igual para o primeiro de abril. 4 de abril, o reitor da gente acaba sendo deposto. Então, a universidade, que é uma descrição muito afetada, por isso que tem um livro do presidente da Associação Nacional de História sobre a ditadura nas universidades. É muito interessante esse livro, ele viu ano passado que lançaram aqui, pelo mestrado de História, sem pensar bem. E o outro que ele vai à imprensa. Então, a comunicação é outra também que é focamente afetada. Por isso que o diretor da Rai Cabajara, o pessoal da API, tem no depoimento de Jório, no livro de Jório, em 1964, que era jornalista. Jório diz que na noite do golpe, ele dorme na API, ele dorme em cima de um biru. Porque o exército já estava procurando ele em todo canto e ele vai, ele vem tranchado da API e dorme em cima do biru da API. No outro dia, o exército invade a API. Ele vê que ele saiu antes, né? Mas, então, você vê assim, a API no outro dia já foi invadida, documentos destruídos. Tem um livro de Fatma Araújo, que eu também encontrei no Sebo, que eu achei interessantíssimo. É a API, a história da API. E Fatma diz que quando vai buscar as atas da API, ela ainda consegue recuperar alguma coisa. Mas ela diz que destruíram, que tinha muita coisa na API. Em 1961, quando João Pular, quando era para João Pular assumir o governo, que houve a tentativa de golpe em 1961. Vocês sabem, o golpe era para ter sido em Getúlio. Getúlio se suicida e denuncia o golpe. Depois, em 1961, e depois Jânio, quando Jânio renuncia, ele faz uma farsa para... Quando Jânio vai, há uma campanha pela legalidade. Onde é que tinha exceções em defesa da legalidade? É a API. A API. Ou seja, o espaço dos jornalistas, do pessoal da publicação, é o espaço que se debatia as questões. Então, houve uma campanha pela legalidade pela API. Houve... Eles disseram que eles visam no depoimento, que eles botaram o microfone fora da API, fizeram diálogo, fizeram debate. Ou seja, a API teve um papel de resistência. Quando há um golpe, a API é invadida. Os documentos são destruídos. Muita coisa é destruída. Então, o fato de dar esse depoimento no livro dela. É muito interessante. Eu consegui, também, aquele ceguinho valioso, nosso cegu cultural. Não é? E também um livro bem velhinho, amarelinho, mas tem coisas que a gente não sabe. Então, veja só. Quando... Então, eles procuram logo prender os jornalistas. Não é? Os jornalistas mais afoito, mais ousados. Ora, Barroso, que era o diretor da Raita Bajara, e meu pai na União, que era diretor da União, foram afastados do cara. Eu me lembro... O que que eu me lembro em 64? Chegando lá em casa, Joro Machado, Gonzaga Rodrigues, Aquele bordão que eu lembro dele. E eu sei que lá na granja... Eu morava numa granja, e na granja tinha um buraco bem... No meio do arremato, né? E eu sei que o pai não foi pra esse lugar com os jornalistas. E eu me lembro que era assim, papai não tá em casa. A gente tem que dizer que papai não tá em casa. Né? Então... Aí eu lembro... Eu tentando mexer com a memória do meu pai, que meu pai infelizmente tá perto da memória, né? Em 99, tá esquecendo as coisas. Mas ainda quando ele entrar, ele diz... Pai, ali foi em 64 ou foi em 61? Ele diz... Não sei... Ele diz assim... Eu acho que foi em 61. Ele fica nessa... 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 Ambiguidade que eu não sei se de fato foi na propriedade legalidade que a API faz. Mas na API não tem repressão em 66, só tem repressão em 64, quando vem a invasão. Por isso que eu acho que é em 64. Né? Aí... Então vejam só. Quando retiram ele? Por que retiram ele da União e por que tiram Barroso? Barroso era presidente da API. E Barroso na API, na direção da API com o João Machado, com esse pessoal todo... Aí acho que o Reinaldo tem muito mais história pra contar pra gente sobre a API. Eu acho que seria muito interessante um momento pra ouvir os velhos da API, pra gente ouvir essa história. É uma pena que a comissão da API, da Memória da Verdade, não teve esse momento. Eu amei muito isso. É porque acho que merecia esse momento, né? E aí... Então é assim... O que aconteceu com a Rai Tabajara? Revira! Quem pô que a Rai Tabajara tinha programas de rádios, programas escritos, programas educativos, programas de música, de resistência. Tinha vários professores aqui, Pedro Santos, o próprio Paulo Pontes e outros que participavam desses programas de rádio, da CEPLA e tudo. Então o que aconteceu? Eles foram logo afetados. Então por isso que a imprensa vai logo sendo afetada. Então os jornalistas são jornalistas, historiadores, né? Então isso afeta o conhecimento. Então isso afeta porque tirando jornalistas críticos dos espaços e censurando a imprensa e criando a lei de censura e criando a repressão, essa imprensa crítica, essa imprensa de denunciar, essa imprensa perde fôlego. Então por isso que a gente diz assim, nem toda imprensa conservadora, nem toda imprensa reacionária, nem toda imprensa legitimou o golpe, né? Tinha atuação de jornalistas na resistência. Onde foi a resistência do jornalista? Foi no jornal Opinão? Como é que aconteceu a resistência do jornalista? Por onde ela atravessou? Por onde ela foi? Não é? Então isso é importante a gente recuperar e construir essa história. Por onde atravessou a resistência do pessoal da comunicação? Então o que a gente tem hoje é esse livro da FAP, contando a repressão API, o livro de Jorge Machado, né? Depoimentos, né? Nonato Guedes fez aquele livro também sobre 64, que eu sempre digo, eu achei, eu digo o seguinte, não houve comissão na memória da verdade dos jornalistas, devia ter havido. Mas eu digo o seguinte, o livro de Nonato Guedes, esse livro que eu queria... Esse livro é que são a memória do pessoal da comunicação. Os livros do povo da comunicação sobre 64, pra mim, é a comissão da verdade do pessoal da comunicação. A gente precisa recuperar esses documentos. Esses livros desse pessoal da comunicação. E ouvindo eles, ouvindo quem já morreu, como Jorge e outros, ouvir seu livro, ler seu livro. E quem está vivo, vamos lá bater. Porque essa questão daí, né? Então, como é que a imprensa... Ó, a imprensa assessurada, ela vai fazer a crítica? Uma imprensa amordaçada vai fazer a crítica? O adicional número 5 vai deixar a mídia viver? Não vai. Ela vai. Só que, veja só, eles afetam a liberdade de expressão, mas eles não afetam a liberdade de pensamento. Porque, ainda bem, os ditadores não entram na cabeça da gente, né? Eles podem expressar, eles podem romper, eles podem censurar outra coisa, mas o pensamento não. Tem um livro, tem um texto de Renato Janin, nosso ex-ministro da Educação, que vocês devem, depois eu vou passar para o senhor Renato, passar para vocês. É que ele diz assim, a ditadura queria interromper até o direito de imaginar. Então, é um artigo que ele vai falar sobre o direito à imaginação. E ele diz que a ditadura reprimia, queria censurar até o livro, que vocês viram os filmes de Peter Pan. Peter Pan, que é o menino que ensina todo mundo a imaginar, a sonhar e a liberdade, a mudar o mundo. Peter Pan era proibido como literatura, porque não era para as crianças desenvolver a imaginação. Era para as crianças pensar quadrado, quadrado. Imagina, até a literatura sofreu ameaça. Então, imagina vocês. Então, por isso que Renato Janin fala do direito à imaginação. E nesse ponto aí, a literatura é tão bacana e importante. Não é à toa que, hoje em dia, a Valéria Rezende, que teve aí ontem à noite na leitoria, que a literatura é usada também nas prisões para os presos lerem. Por quê? Ler a literatura, você, quando está lendo sua suma, você sai da... Lendo sua suma sempre dizia. Pelo meu teatro, o povo sai de onde está para outra onda. E nessa outra onda, as pessoas... Aí diziam que o Peter Pan estava lendo sua suma. Porque é que no teatro dele o negro ganha. Aí ele diz, se na realidade o negro nunca ganha no meu teatro, ele vai ganhar alguma vez. Experimenta no meu teatro. Então, para você ver o papel da literatura, o papel da... Por isso que ele falava dessa coisa. Então, por isso, gente, que a forma como... Quer dizer, hoje é que a gente vai ter mais produção de livros. Hoje a gente vai ter vários livros lançados. Se a gente pensar bem, depois da Comissão da Verdade para cá, depois de 2009 para cá, se a gente fizesse um levantamento dos livros lançados, vai sair muitos livros sobre esse perímetro. Tá certo? Então, vale querer que os professores de História, os professores de Comunicação se apropriem dessa produção. Tá bom? Mas é a literatura que vai ter... Qual é a versão que vai ter? Então, a pergunta que a gente vai ver é qual a versão que vai estar no livro de História. Entendeu? Por isso que a gente tem que construir outras versões.